E voltaram as estações Sem saber que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora, tanto faz Estamos indo de volta pra casa Isso aqui é pra galera da Energy Green Com meia-noite no meu quarto, ela vai subir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir O abajur cor de carne, o lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo no chão Vai lá menina, o veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho E brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando com as paredes Alô meu amigo e o moleque CD Alô legal Eita menina, menino, você tem um jeito sereno de ser E toda noite com o meu quarto, vem entorpecer Entorpecer, me entorpecer Menina, veneno Para entrar no maraca já Menina, veneno Eita menina, veneno Então menina, veneno Galera, dá pra cá Olha a menina, veneno Segura a mão pro céu Então menina, veneno Para entrar no maraca já Olha a menina, veneno